Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Eu estou aqui com ele. Se você não conhece ele pessoalmente, você conhece as artes dele. Esse aqui é o Cris. Na sequência aqui vai ter o speed art dele fazendo a alerquina, né? Fazendo a alerquina. Fique até o final desse vídeo para você acompanhar essa arte, tá? O moleque é fera, é muito bom. Tem aqui um pouco do trabalho dele, ele já fez muitos já. Se você acompanha o meu Facebook e o meu Instagram, eu já postei bastante arte dele, tá? Coringa, Deadpool. E essa daqui, essa é a arte desse vídeo aqui. Então fique atento aí, fique até o final. Siga ele lá no Instagram dele, tuti12c, né? É, sou a 3333.caeiros. Tuti12c, 3333, vou colocar aqui na descrição, vou marcar aqui no vídeo, tá? Siga ele lá, tá bom? Acompanhe os trabalhos dele. Se você está aqui no Instagram ou no Facebook, corre lá para o YouTube para continuar assistindo esse vídeo, beleza? Te encontro lá. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.